Então, sua aula agora está pronta. Quando você estiver feliz com o que você criou, com a sua edição, com tudo que você já inseriu na sua aula, é hora da gente fechar tudo, salvar tudo e disponibilizar para os seus alunos. Só para explicar para vocês, quando eu falo renderizar, renderização e exportar, é a mesma coisa que se eu estivesse dizendo salvar o vídeo. Mas por que a gente não usa a palavra salvar nesses programas? Porque salvar no programa, você vai estar salvando o projeto. E o projeto é aquele arquivo aberto, onde você faz os cortes, insere os títulos. Aquilo lá a gente não consegue compartilhar. Aquilo lá é nosso para a gente mexer na nossa aula. Então, o que a gente tem que fazer é exportar o vídeo como um arquivo de vídeo e não como um projeto de edição. Então, só explicando para vocês essas palavras, esses termos técnicos que a gente vai usar, que eu sempre vou falar, exportar ou renderizar ao invés de salvar o vídeo. As formas de disponibilização para os alunos vai depender muito do procedimento de cada instituição. Tem algumas que tem o Moodle, tem algumas que tem salas virtuais específicas da faculdade, tem outros que usam salas virtuais externas. Daí, cada um analisa o que cabe mais na sua realidade nem na realidade da sua turma. As plataformas EAD, no geral, das que eu já conheci, das que eu já tive acesso, tem um pouco de dificuldade ainda com a disponibilização de vídeos. Normalmente, os players, eles demoram para carregar o vídeo, por exemplo, ou tem um tamanho máximo do arquivo de vídeo que você pode colocar, tem alguns certos problemas de funcionalidade. Então, assim, a minha dica que a gente agora está fazendo na SEAD é usar o YouTube, porque o YouTube é rápido, todo mundo conhece, está familiarizado com a plataforma. Você pode colocar legenda, por exemplo, que pode ser ativada ou desativada para aumentar a acessibilidade das suas aulas e você não tem nenhum limite de arquivo para enviar. Você pode enviar arquivos enormes, caso seja necessário. E como que a gente faz lá na SEAD? E como você pode fazer com seus alunos também, caso você não queira que a sua aula seja pública naquele momento. Quando você subir para o YouTube, eu vou mostrar com mais calma isso na demonstração, mas você coloca ele como não listado. O que é não listado? É quando ninguém consegue achar a aula se não tiver o link. Então, você deixa ela como não listada, por exemplo, passa o link para os seus alunos e só eles poderão ter acesso. E como eu quero deixar esse curso mais abrangente possível, eu vou focar no YouTube, que aí é uma plataforma que poderia ser usada universalmente para você subir os vídeos e só passar o link para os alunos nas suas devidas salas virtuais. Mas, de novo, vamos lá para o computador para a gente ver melhor como isso funciona. Pessoal, então a gente já terminou a nossa aula. Teoricamente, no vídeo passado, a gente aprendeu como a gente corta, como a gente adiciona transições, títulos, esse tipo de coisa. Então, vendo aqui no meu projeto, vocês podem ver que eu já fiz os cortes, né? Aqui, para esse caso, fiz uns cortes aleatórios só para mostrar mais ou menos como vai ficar a sua aula no final das contas. Eventualmente, vai ter um vídeo adicionado em uma camada superior, uma camada de texto, coisas assim, mas é normal ele ter esses cortes. No meu caso aqui, eu adicionei uma animação de créditos e uma folha de créditos que a gente tem como padrão na LDI, mas no seu caso, se você não quiser colocar esse tipo de coisa, você pode simplesmente fazer um dissolve, que ele vai para uma tela preta suavemente, que aí indica meio que a finalização do seu vídeo. Assim como um dissolve no áudio também que você pode fazer. Então, como que a gente vai exportar o nosso vídeo para a gente poder realmente fazer o upload dele no YouTube. A gente vai vir aqui nesse canto superior esquerdo e vai colocar para a gente ver as nossas sequências, que são as nossas composições, nossos projetos de vídeo. Então, a gente vai em sequências e ali em sequence one, que no meu caso é essa que eu estou trabalhando, eu vou clicar com o botão direito e vou em export. Aí vocês vão ver que em alguns arquivos, eles só estão disponíveis a exportar na versão pró desse programa, tá? Mas o que a gente precisa, que é o MP4 ou o H.264, quer dizer a mesma coisa, ele está livre. Então, a gente vai usar ele e aí quando a gente clicar, a gente vai poder escolher as configurações do nosso vídeo exportado. A gente pode escolher o FPS, o tamanho e o local que o vídeo vai ser exportado. Vocês podem ver que aqui no tamanho, o máximo que eu posso na versão gratuita é 720. Aí vocês vão brigar comigo, porque no curso todo eu falei que era para filmar em 1080, 1080, 1080. Sim, o que acontece? Nos programas que eu conheço de edição, que são gratuitos ou que tem essa versão gratuita, mas você pode pagar também, esse foi o que eu achei que tem mais funcionalidades e que daria mais possibilidade de vocês explorarem por conta própria depois em casa. E ainda assim, eu preferi que a gente continuasse falando para filmar em 1080, porque aí, se por algum acaso alguém decidir por ter uma licença pró de algum programa ou baixar outro tipo de programa que tenha essa funcionalidade de exportar em 1080, você tem essa possibilidade. Mas o que eu quero deixar para vocês é meio que um padrão ideal, caso vocês consigam no futuro usar um programa que exporte em 1080. Então a gente vai botar em 720, vamos escolher o local que a gente vai exportar o nosso vídeo, vou escolher uma pasta aqui do meu computador e vamos colocar para exportar. Aí a gente vai esperar ele terminar de exportar e terminou. Então aqui a gente tem o arquivo do nosso vídeo e agora a gente pode ir lá no YouTube, eu vou usar o canal aqui do LDI como um exemplo de como a gente vai fazer exportação. Vocês podem vir aqui nesse link em cima que está escrito criar e você pode tanto enviar um vídeo quanto criar uma transmissão ao vivo. Eu quero fazer no futuro, daqui nas próximas semanas, um vídeo sobre transmissão ao vivo. Então já está nos meus planos, mas hoje a gente vai focar em enviar um vídeo que já está feito. Então a gente vai clicar em enviar vídeo e vamos simplesmente ou arrastar o nosso arquivo para lá ou clicar no meio dessa janela e escolher o nosso arquivo no nosso computador. Aí chega na hora que você vai basicamente configurar o vídeo de vocês. Vocês vão adicionar um título, você vai adicionar a descrição do seu vídeo que aí você pode fazer um resumão da aula, você pode colocar referências, você pode colocar links úteis, igual a gente tem feito nessas aulas. A gente sempre deixa uma referência ou outra, dá um resuminho sobre o que vai ser a aula, deixa links para vocês contratarem o LDI caso seja necessário. Eu acho que acima de 100 inscritos no seu canal, você também pode alterar a miniatura do seu vídeo. Então você pode criar um título específico e colocar na sua miniatura, ao invés de deixar só uma imagem parada do seu rosto que eles pegaram aleatoriamente. Porque eles pegam três imagens aleatórias do seu vídeo e te dão como opção. Aqui logo embaixo você consegue colocar seu vídeo em alguma playlist, caso você queira, caso você tenha organizado a disciplina por playlists ou a turma por playlists. Então aqui você consegue fazer isso. Essa aba de tela final eu acho que é um pouco avançada, mas para quem quiser explorar um pouco... Nessa segunda aba a gente consegue adicionar alguns elementos ao nosso vídeo. Por exemplo, uma tela final que você pode botar uma chamada para se inscrever no seu canal ou linkar algum outro vídeo. Você pode adicionar cards interativos. São aquelas pequenas notificações que aparecem durante o vídeo, dizendo, por exemplo, acesse esse vídeo aqui, aqui está essa referência. Então você pode adicionar esses cards para a pessoa clicar durante o vídeo. Mas isso você só pode fazer quando o vídeo estiver terminado de processar. E na aba de visibilidade, a gente vai definir se a gente quer o nosso vídeo público, não listado ou privado. No privado, apenas pessoas com as quais você compartilha por e-mail podem acessar esse vídeo. Então se você conceder acesso àquelas pessoas por e-mail. No não listado, que é o que a gente costuma usar na maioria das vezes quando não quer que a aula seja pública, você disponibiliza o link e qualquer pessoa que tiver acesso àquele link vai poder assistir a aula. Porque é mais fácil, você não tem que colocar o e-mail de todos os seus alunos para serem compartilhados os vídeos para eles conseguirem ver como seria no privado. Você pode simplesmente pegar esse link, compartilhar no grupo ou no Moodle ou por e-mail com seus alunos, no grupo da sala, no grupo da disciplina, alguma coisa assim. E eles vão poder acessar simplesmente clicando naquele link. E você pode deixar o seu vídeo público também, que afinal a gente está querendo deixar cada vez a educação um pouco mais acessível, né? Então é uma opção a ser considerada também caso você queira expandir um pouco o público da sua aula. A partir do momento que você bota salvar, ele vai basicamente processar o vídeo, vai terminar de fazer o upload, processar ele. E quando ele estiver 100% processado, você já pode clicar nele e copiar o link de compartilhamento e mandar para os seus alunos. E você também pode mudar essas configurações ao longo do tempo. Então se, por exemplo, você tem uma aula que está privada ou que está não listado, depois de um tempo você quer deixá-la pública, você pode também mudar as configurações, só salvar novamente e esse vídeo será publicado. ou ao contrário também, você tem um vídeo público, você quer depois deixar como privado ou como não listado. Você tem esse poder de alterar a visibilidade do seu vídeo caso seja necessário. Você pode mudar o título, pode atualizar a descrição com mais referências. Então no YouTube você tem essa flexibilidade de alterar as configurações do seu vídeo ao longo do tempo caso seja necessário. Então digamos que ok, sua aula está toda aqui, você já escolheu sua miniatura, das que você tem possibilidades, se você tiver mais 100 inscritos, você pode colocar aqui a sua personalizada. E agora como que a gente vai disponibilizar, né? Essa aula para os nossos alunos. Digamos que eu vou deixar realmente não listado, eu só quero enviar para os meus alunos, eu não quero que ninguém ache minha aula só por procurar aqui no YouTube. Então tem algumas maneiras da gente fazer isso. A primeira é, você pode vir aqui e copiar esse link, ou vir aqui e copiar esse endereço do link. Então digamos que você mandou por e-mail para os seus alunos, você consegue fazer isso, mas você também quer disponibilizar de outra forma. Aqui eu vou exemplificar com o Moodle, que é o que a gente usa na SEAD. E eu vou mencionar aqui apenas a título de comentário mesmo, porque a sua instituição pode usar outra plataforma virtual, e aí você tem que ver com eles qual é o procedimento para fazer esses uploads. Mas aqui eu vou mostrar só para a gente ter mais ou menos a ideia por trás de como a gente faria isso. Então eu vou pegar aqui o link do vídeo, a gente criou uma sala de teste aqui no Moodle da SEAD, só para a gente fazer isso, e criamos como se fosse realmente a sala desse minicurso aqui. Tá bom? Tá vendo o tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4. E aqui eu vou fazer o upload da introdução só para a gente testar as maneiras que a gente pode fazer isso. Então eu já tenho aqui o meu tópico, o tópico 1 de introdução, e eu vou querer adicionar o meu vídeo. A gente pode fazer isso de duas formas mais práticas. Uma é botando o link do vídeo mesmo direto, que ele vai lá para o YouTube, que aí você abaixa aqui, vai lá em adicionar atividade e recurso, só abaixa e vai em URL, adicionar. Eu posso colocar um título aqui, vou colocar vídeo, introdução. Coloco a minha URL e posso ainda ter uma descrição. Pessoal, aqui está o vídeo da aula dessa semana. Bom feriado. Exemplo, tá pessoal? Não precisa me preocupar com isso aqui agora, só quero exemplificar para vocês, salvar e voltar o curso. Então vocês estão vendo que apareceu aqui uma nova atividade, que se eu clicar, ele vai me levar lá para o YouTube. Outra maneira que você pode fazer isso, que também é bem fácil, você pode vir aqui no seu vídeo, vamos entrar nesse link aqui do nosso vídeo. Aqui em compartilhar, você pode pegar esse incorporar aqui, tá bom? A gente vai clicar, pegar isso aqui tudo. Vamos lá na nossa sala, vamos criar uma atividade ou recurso. Vamos descer, criar um rótulo. Aí aqui, em vez de a gente digitar e colocar aquele link direto, a gente vai vir aqui em HTML. E vamos colocar isso aqui. Tá bom? Aí está vendo que ele já coloca o player aqui. Aí claro, vocês podem vir aqui e digitar coisas em cima. Olá pessoal, aqui está o vídeo dessa semana. E podemos salvar e voltar ao curso. E vocês vão ver que o player já fica embutido aqui no nosso Moodle. Não tem necessidade de você clicar e ir para outra página. O aluno consegue assistir aqui mesmo. Então, é uma ótima solução. Agora, a título de comentário ainda, eu vou dar outra dica para vocês, que é às vezes disponibilizar o áudio da aula. Mas como a gente vai fazer isso? Eu vou mostrar um outro programinha super rápido para vocês, que é esse aqui. É o 4K YouTube 2MP3. Tá bom? É esse aqui. Ele é super rápido. Vocês vão baixar ele rapidinho e instalar. Quando vocês instalarem, vai aparecer esse programa aqui. E o que a gente vai fazer? É muito simples mesmo. Você vai pegar o seu link da sua aula. Vamos voltar aqui. Vamos colocar ele lá no programa. É só apertar Ctrl V, tá pessoal? E ele vai baixar o áudio da nossa aula. Aí se eu vier aqui, ele terminou de baixar, se eu vier aqui em mostrar na pasta, vocês vão ver que eu tenho a minha aula aqui em formato de áudio agora. E a gente pode disponibilizar isso também para os nossos alunos. Caso seja uma aula só de tirando dúvidas, alguma coisa que às vezes não precisa do visual, você pode disponibilizar só o áudio para que as vezes queiram baixar no celular, ir ouvindo para o trabalho, ir ouvindo para a faculdade. E também você pode colocar esse áudio por e-mail, da forma que você preferir, mas a gente também pode subir ele no Moodle para o pessoal fazer download ou ouvir lá mesmo. E como que a gente faz isso? Eu vou mostrar para vocês também duas opções. A primeira é para colocar um player para o pessoal ouvir online a aula, um arquivo de áudio online. E a outra opção é para o pessoal poder fazer o download da aula. Então a gente vai vir primeiro aqui em atividade, arquivo, adicionar. E aqui a gente pode colocar o nosso nome. Então, introdução, áudio, por exemplo. Podemos adicionar descrição, igual a gente já fez das outras vezes. E aqui a gente vai colocar o nosso arquivo. Então eu vou arrastar o meu arquivo para cá. Vou pegar aqui. Colocar aqui. E a gente vai esperar ele carregar. Terminando de carregar, a gente vai vir aqui em aparência. Se a gente deixar automático, ele vai ficar um player de vídeo para o pessoal ouvir online. Então vamos deixar aqui em automático. Vamos salvar e voltar ao curso. E a gente pode ver que aqui, se a gente clicar, nós temos a possibilidade de ouvir o nosso áudio. Se eu voltar aqui, agora passando para a segunda forma, né? A gente vai adicionar uma atividade, um arquivo. Vamos em arquivo novamente. Vamos fazer tudo igual. E vamos colocar o nosso arquivo aqui de novo. Só que dessa vez, a gente vai vir aqui em aparência e vamos colocar forçar o download. E quando terminar de carregar, você pode salvar, voltar ao curso. E aqui você tem esse novo tópico que a gente criou. E a pessoa pode clicar e baixar o arquivo. Como eu citei antes, a gente pode usar esse link do YouTube ou esse arquivo de áudio para compartilhar de diversas outras formas. Essa questão aqui do Moodle foi só para exemplificar uma das formas que a gente pode fazer isso. Eventualmente, se vocês quiserem, a gente pode criar um cursinho só de Moodle. Por isso que aqui eu não me adentrei muito em detalhes. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham tirado proveito de todas essas dicas que a gente tem passado aqui. E a gente vai continuar produzindo conteúdos relacionados ao EAD, a videoaulas e tudo que está relacionado a essa esfera da educação à distância. Tá bom? Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí